Ela veio pro baile de shortinho pra ser eu Ela veio pro baile de shortinho pra ser eu à 是 a Tchau, tchau Alhamdulillah nih guys ya soalnya ada sejaman empi dan rajis sejaja sebekan gua ah motor gua rungkan anjay percintaan rungkan motor juga rungkan deh aduh gila ini iya motor hancur percintaan hancur guys kita mau mungkin percintaan berhenti dulu kita bor up motor dulu biar kenceng dulu nih tapi bohong hahaha kalau masa percintaan kita selalu tersakiti jadi kita mending ngebor up si moa si Gaby dulu cuy ya kan karena si Maya eh terlalu kecil untuk dipakai cuy jadi yang si Gaby malah rungkan eh wei wei bucu buset dah jadi banyak yang bertanya-tanya kenapa bang jarang bucin jarang ngontain ya karena motor gua rungkan cuy jadi kali ini kita mau nengok si Gaby udah hampir satu minggu cuy belum melihat keadaannya ya cuy apakah dia sudah membaik atau masih memburuk oke mungkin kita cekip kita lanjut nanti cuy oke guys jadi ini motor gua anjay udah lama kita udah terbang kalai potong dan aduh spion gua muter-muter cok cok muter gua ini gimana ini lah jadi baling-baling ntar lu terbang loh yuh bangke muter gua kok kok enggak muter ga ini ini sih ini gimana ya nanti aja gampang udah lah biarin tuh anjing kotor banget lihat debunya udah seminggu anjir Hai ini punya gua motor balap Cie terbalap Hai punya gua ini kenapa ya kangen anjing soalnya udah lama nggak ngontain kita buju buset lah ya sih sih Bon udah cuma baut yang di dalamnya muter ya kalau aku sama juga sama tetap muter terus hmm hehehe koba eh oh yes oh eh ah dibaca mobil hahaha 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 Que isso aqui em cuidado Qu2 Não, não, não! Como assim, não, não, nãoermanha aqui em d'álam nha biar in baunya ini muter bentar ah gua sekalian gua copot nanti biarin aja kayak gini Aduh anjir penting gua tinggal dulu ayo guys kita mau muter-muter dulu guys soalnya motor gua masih rungkat Oh ya ajai motorku sayang rungkat ini sabar pokoknya kalau udah jak-jak motor gua udah bagus balap iya balap belap itu juga motor konten cuman lagi rungkat ayo guys kun ini kita ditemani nama raja so special banget setiap MP guys kita jadikan sparkboard parah ya Oh ini bengkel BLM ya guys ya motor gua nih disini mungkin tinggal nunggu tentu ternyata bisa dipucin woi dan ini hujan guys Wah gua jadi sparkboard anjay jadi kita sama yang lain habis nengok musik ya biar cuy ternyata juga masih rumah tuh Alhamdulillah mesin udah naik cuman tersioner doang yang belum terpasang ya cuy soalnya belum sampai katanya cuy jadi untuk sementara waktu kita nggak bisa ngonten dulu ya Aduh anjay kenceng ini guys nanti kita kalau si lagi ya udah jauh-jauh guys kita capa alap cuy ayam bener loh bisa willy-willy guys nanti kita bisa willy-willy ya kalau motor gua udah kenceng gila ya guys ya saya motor bucin cuy maklum gitu cuy nggak bisa kenceng-kenceng nah dan kali ini kita juga mungkin bakal nyoren ya udah malem ya cuy mau malem ya cuy kita muku holi aja kali cuy aduh nyebar kesejaan MP dan rajis obesir cuy wih deh wah rese 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 wui wui Os caras vens a caras vezes новραascular Então se backs a way estamos indo em Hollywood Coraulho A motor�re doang I não sei mais The story É terrível Tentei só para que eu mantenha a sua vida Espero que eu não tenha tentei Para que eu mantenha a sua vida E também podemos Mantenha a sua vida Mãe de vocês, vocês também Sobretudo, eu não posso Mãe de vocês, 11 maio Mãe de vocês, espero que eu tenha Sabe que eu tenha realmente Mejurei, eu também E o KB também É muito rápido Então, vamos lá né Yo guess jadi kali ini kita berada di Hollywood ya guess ya Nah jadi kali ini kita ditemani dua sejoli nih oh berarti apa dua serigala Oh iya oh clean kucing kalau ini bahaya hahaha jadi kita lagi dihibur sama dua bocah ini ya cuy soalnya udah seminggu kita enggak pernah keluar dan em kenderação, não tem então, então então, então, nós vamos para a kibur com 2 kawan-kawan e então, nós vamos fazer tiktok então, nós vamos fazer o que é? 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 o o que é? o então, eu estou olá olha, poggrap é a ble é louco anjinho é louco né louco é louco não é louco co 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 louco jim não é que nós estamos mais 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 como nós estamos mais 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 então nós estamos mais 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 nós estamos mais mais é a está é é é é é é Assalamualaikum 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 apa apa ah eh gimana udah siap lu dulu abis itu gue abis itu eh dulu abis itu gue terakhir eh terus ntar ini nya gimana kata katanya kata katanya gampang ayo 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 ayawan gue terakhir lah gapapa ayo gue terakhir gapapa eu 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 Eu, eu! Eu, eu! Eu, eu estou aqui. Eu estou aqui. Como é? Como é? Eu estou aqui. Eu estou aqui. eu passei aqui caro mi casco tem na casa? não sei, não sei eu vou lá? eu estou azzzzzz eu não estou passando é ae ae é um problema não sei não sei OK, agora vamos lá ainda dante de